O senhor passou recentemente por embates grandes nas sessões da Câmara, principalmente com vereadores como o Geraldo Voluntário, Rafael Andretta, em ambos os casos sobre denúncias de assessores fantasmas e outra por conta de sua esposa, servidora efetiva, que os vereadores denunciaram que teria um alto salário. Como ficam essas denúncias? O que foi esclarecido? E como é que é a relação do senhor com esses vereadores? Acho que até é bom esse momento para a gente esclarecer essa questão da sua esposa, não é, Pereira? Com certeza. Realmente, a Débora Regina é funcionária pública, efetiva da Câmara Municipal. Concursada lá na casa. Concursada na casa. Acontece o seguinte, vamos abrir aqui e falar a verdade. Fala a verdade. Hoje, a Câmara Municipal, todos os funcionários ganham bem. Todos os funcionários ganham bem. O funcionário, ele tem o anuênio, ele tem o anuênio, ele tem, se ele tiver 20 anos, ele tem a sexta parte, certo? Sexta parte. Sexta parte. E ele tem, cada três anos, ele tem uma letra. O que é essa letra? Essa letra vai doar ao J. Dez letras. Cada três anos, ele muda de letra. E ele mudando de letra, ele ganha 5%. E tudo isso está numa lei, não é? Está numa lei, está numa lei. E se ele trouxer, se ele prestou um concurso que é de segundo grau, e ele trouxer um diploma universitário, ele ganha mais 5% também, entendeu? Então, veja bem, a Débora Regina, ela já chegou na letra J. São 35 anos de serviço público. Os salários, base, e depois você põe nas gratificações, realmente sobe mesmo. Mas não tem nada ilegal. Não tem nada ilegal. Chega nesses 20 mil que foram tão comentados nas redes sociais. Isso aí realmente é uma coisa política, tá? Uma coisa política, um embate político, certo? É tanto que aconteceu há um mês da eleição. Eu tive um desgaste muito grande com isso. Mas vocês podem ter certeza que está lá o RH. Você acha que o RH vai fazer um pagamento ilegal? Hoje está todo mundo de olho em todo mundo. A promotora está aí. O fórum está aí. É só denunciar. E o promotor vai pedir ao RH o que está acontecendo. E o RH não pode emitir, omitir. Agora, para mudar essa realidade, porque muito se comenta, houve esse caso da sua esposa, mas antes disso, em outros episódios, outras situações de servidores da Câmara também foram comentadas. Inclusive servidores aposentados que recebem altíssimas aposentadorias na comparação com o que os trabalhadores costumam receber no mercado no geral. A única maneira de mudar isso seria alterar essa legislação para os que vão começar agora, né? Quem já está trabalhando já está protegido por lei. É verdade. O que acontece é o seguinte. Quem já adquiriu o direito não tem jeito de voltar para trás. Como uma pessoa recebe, eu já vi falar outro dia, um comentário, que tem pessoas que pegam 30 mil de complementação na Câmara Municipal. Eu não sei se é verdade ou não. Eu vou, a partir de hoje, vou tomar conhecimento disso. Mas é um direito da pessoa. Nem a justiça vai tirar esse direito. É uma coisa absurda? É. Mas ele tem direito. Então não tem o que fazer. O que tem que fazer é o seguinte. Mudar essa lei para os novos funcionários que vão entrar na Câmara Municipal. Ter um salário mais dentro da realidade do país. Perfeitamente. Porque a pessoa adquiriu, ganhou, está certo, está certo. Mas diante da sociedade não fica bem. Agora, é um enfrentamento e tanto partir para isso. A gente sabe que tem uma resistência muito grande. O senhor, por exemplo, apresentar um projeto que muda essa legislação do funcionalismo da Câmara, certamente vai ter uma resistência. Não, porque é para quem vai começar agora. E hoje, na verdade, não é interesse fazer concurso público. É melhor hoje contratar uma empresa para fazer o serviço do que contratar o... fazer concurso público. Se eu fosse um gestor hoje, eu não fazeria concurso público. Se está faltando setor de RH, vamos contratar RH. Se está faltando serviço de limpeza, contratar uma empresa especializada em limpeza. Hoje é muito mais barato contratar uma empresa do que fazer um concurso. traz muita responsabilidade para o município. Mas, enfim, as leis têm que ser cumpridas, né? A lei está aí, tem que ser cumprida. Mas que contratar uma empresa hoje é muito mais barato do que fazer... Terceirizar o serviço é mais vantajoso. Terceirizar o serviço é muito mais barato do que fazer concurso público. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo. Grupo JC Jornal está em tudo. E aí Música